Já de volta aqui com o TV Mar News, 11 horas e 41 minutos, gente. Olha, a gente já volta trazendo as notícias do Agreste aqui para o nosso estúdio, tá? Vamos dar aquele giro no Agreste, aquele giro no nosso estado, trazendo o repórter Rogério Nascimento com as notícias. Olá, com informações aqui da cidade de Arapiraca, nesta segunda-feira, dia 3 de julho, informações sobre o preço do combustível, em especial tratando do preço da gasolina, do litro, que é encontrado nesta segunda-feira ao preço médio de R$ 5,79, R$ 5,69, R$ 5,89, são os preços encontrados aqui na capital do Agreste. Esses valores teve um acréscimo de cerca de R$ 0,50 no litro a partir da última sexta-feira. Lembrando que o governo já tinha anunciado o retorno da cobrança dos impostos no preço do litro da gasolina, valendo a partir do dia 1º deste mês. Mas, na última sexta-feira, alguns postos aqui na cidade de Arapiraca já tinham realizado a alteração dos valores, que girou em torno de R$ 0,50. Então, o motorista aqui, para abastecer em Arapiraca, hoje, ele vai gastar cerca de R$ 0,50 a mais no litro da gasolina. A exemplo desse posto aqui de combustível está sendo vendido a R$ 5,79, tem uma promoção ainda que você consegue um desconto, mas o preço médio está sendo vendido aqui em Arapiraca, nos principais postos, R$ 5,79, o preço do litro da gasolina. Aqui da capital do Agreste, Rogério Nascimento segue com vocês aí dos estúdios. Pois é, Rogério Nascimento continua trazendo informações aqui para o nosso TV Mais News. Vamos ver, então, mais uma notícia do Agreste com ele. Com informações aqui do centro de Arapiraca, nesta segunda-feira, dia 3 de julho, trazendo informações sobre o trabalho ostensivo da Polícia Militar, que segue trabalhando na tentativa de inibir a quantidade e a crescente de furtos aos estabelecimentos comerciais aqui em Arapiraca. Como vocês podem ver nas imagens, durante o final de semana, residências foram invadidas, uma delas, uma pessoa foi flagrada, chegou a ser presa em cima da residência. populares conseguiram ali, no momento exato dessa invasão, deter esse indivíduo, a polícia foi acionada e aí ele ficou em cima desse telhado, dessa residência, foi levado para a central de polícia, onde foi autuado. Uma farmácia também foi alvo de criminosos, um casal acabou furtando mercadorias dessa farmácia, acabou sendo flagrado por câmara de segurança. Outras lojas aqui também no centro, durante o final de semana, acabaram arrombados e tendo itens também levados. No final de semana, na última sexta-feira, uma residência também foi invadida, teve uma quantia de 10 mil reais levada pelo por um indivíduo, além de diversos produtos. A polícia, em uma ação rápida, conseguiu recuperar esses produtos já em uma boca de fumo, ou seja, a polícia segue trabalhando na tentativa de inibir esses crimes que vêm ocorrendo principalmente no centro aqui de Arapiraca. A polícia não para. Trabalho ostensivo nesse exato momento aqui também no centro da cidade. Hoje é dia de feira livre aqui em Arapiraca, na capital do Agreste, e a polícia segue trabalhando. Mas, fico alerta, os empresários já se reuniram tanto com a prefeitura, como também com o comando do terceiro batalhão, na tentativa de encontrar uma solução para essa grande quantidade de arrombamentos a estabelecimentos comerciais que está acontecendo aqui em Arapiraca. E da capital do Agreste, Rogério Nascimento, segue com vocês na programação. Pois é, gente, vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar sobre conhecimento, aumentar o nosso conhecimento? Vai começar mais uma semana do conhecimento da Abrazeu aqui em Alagoas. O evento, que está na sua décima edição, será realizado no Hotel Best Western Premier aqui em Maceió entre os dias 3, ou seja, começa hoje já até o dia 5 de julho e promete trazer explanações importantes sobre as tendências pós-pandêmicas do mercado de alimentação fora do lar. A gente conversa nesse momento com o Vega Vergetti, ela que é diretora executiva da Abrazeu aqui em Alagoas. tira para a gente todas as dúvidas a respeito dessa semana do conhecimento que já acontece hoje. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, Vega. Então, a gente já conversava aqui no estúdio, falava sobre essa programação que vocês trazem, que é claro, é um evento voltado para o setor da alimentação fora do lar, mas vocês vão abordar temas que abraçam diversos empresários também, né? Bom dia para vocês. Sim, sim, bom dia. Gostaria de agradecer o convite. A gente sempre tem as portas abertas aqui na TV Mar e isso é muito bom para a gente poder trazer essas informações para os ouvintes, né? Os espectadores. Então, o tema que a gente quis tratar nessa semana de conhecimento é o pós-pandemia, né? Na verdade, o setor de alimentação fora do lar foi um dos que mais sofreu, né? Na pandemia. E aí, muita gente teve que realmente inovar muito, fazer uma ginástica danada. Então, a gente está trazendo pessoas referências nesse período. Eu poderia citar para você aqui o Marcelo Marani, que ele tem um Instagram, chama-se Donos de Restaurante. Ele foi uma das pessoas que, assim, ajudou muito aos empresários com dicas, né? Com aconselhamento. Ele também é proprietário de restaurante e está aqui na cidade já. Amanhã ele vai estar dando uma das palestras máster de amanhã vai ser com ele. É uma referência nesse setor. A gente também está trazendo a Débora Gaioto, que ela é uma especialista de flores comestíveis. Então, assim, que é uma tendência do momento, as punks. Então, ela vai trazer esse conceito aqui para a gente, que ainda tem um pouquinho de preconceito, mas ela trata a coisa de uma forma muito gostosa. Então, ela vai vir, vai estar aqui conosco. Temos palestras sobre jurídicas também. Então, que sistema utilizar, o simples ou outro, qual o melhor para o seu negócio. Vamos ter o economista Lucas Sorgato, que ele vai dar dicas para quem está começando. Então, assim, a gente vai ter uma aula, vai ter uma escala de aula e show. Então, os nossos chefes vão estar lá fazendo pratos. Então, eu sei que tem muitos estudantes de gastronomia que gostam, tem muitos cozinheiros, muitos chefes que querem estar vendo aí outros tipos de receita. Então, a gente vai ter palestras para vários públicos de verdade, né? Então, não é só o empresário Dubai do restaurante, mas o empresariado de forma geral tem muita coisa boa. Essa grade, eu acredito que é a melhor dos últimos tempos. Ai, que coisa boa, então. Essa já é a décima edição. Como é que foram as edições passadas, esse evento? Então, cada vez que a gente vai fazer uma semana de conhecimento, a gente diz, eita, esse ano tem que ser melhor do que o ano passado, que já foi show. E é mesmo, promete. Então, cada ano o desafio é maior para a gente, mas graças a Deus conseguimos fazer uma grade, assim, bem sortida, no caso de temas, com pessoas extremamente competentes, parceiros nossos, as pérolas da casa, né? Porque a gente realmente precisa prestigiar. Então, a gente vai ter a Kícia Vilela, que vai falar sobre a importância do atendimento ao cliente. E vamos ter psicólogas falando do colaborador, a saúde mental de nós, empresários, dos colaboradores. E vamos ter umas aulas práticas também. Vamos ter uma iniciação ao vinho, com a parceria que a gente tem com a Associação Brasileira de Sommeliers. Vamos trazer uma barista que já ganhou o prêmio na Veja, que é a Liliane Santos. Ela vem trazer aí a fala da tendência do café, os tipos de café. Então, vai ser muito legal, muito legal. Não podem perder, porque a grade está realmente especial. Muito bem, então. Você mencionou aí exatamente esse período da pandemia. Foi um período realmente muito difícil para quem é desse setor, né? A pressa em voltar, em querer que tudo já esteja como era de volta, como era antes da pandemia. Isso tem prejudicado ou tem ajudado esse setor? Então, nós, já desde a pandemia que a gente vem trabalhando os nossos associados, né? Então, durante os dois anos de pandemia, fomos, assim, o suporte que eles precisavam para passar esse momento, porque a dor era de todo mundo, né? Então, era um ajudando o outro, de fato. E eu acredito que não existe a pressa de voltar, né? Na verdade, é o tempo que a gente precisa entender que existe o tempo, né? Então, as coisas vão aos poucos. Não adianta a gente dizer que vai voltar num passe de mágicas, porque não é assim que funciona. Mas a gente está vendo que as coisas estão voltando à normalidade, né? Então, a gente teve, esse ano, a gente teve, assim, meses muito bons, meses que não eram tão bons e foram. E como o Maceió está realmente brilhando no nosso país, então, muita gente, mesmo no período de chuva, está vindo para Maceió. Então, acreditamos que o setor vai, sim, aos pouquinhos, a gente vai recuperando esse ar, esse oxigênio que a gente precisava, porque não foi fácil, né? A gente sabe que muita gente precisou realmente abandonar o seu sonho e muita gente também, né? Na pandemia vem essa, surgiu um negócio novo e existe, inclusive, um estudo que a Brasil Nacional fez, que, em média, um negócio do setor, ele dura 4,5 anos, né? Assim, os primeiros anos são cruciais. E houve uma pesquisa que, associado da Brasil, ele demora mais do que quem não é associado. Justamente por todo o conhecimento que a gente transmite, por todas as inovações, o que está acontecendo. Então, é a força que tem lá, né? Em Brasília, tem o assento da Brasil junto ao Ministério, que pede a ajuda, né? Da nossa bancada, quando tem votações que vão prejudicar o setor. Então, assim, essa informação foi muito, muito importante para a gente saber que, realmente, a gente está no caminho certo. Que o nosso papel é esse, é de estar do lado do empresário, orientando, buscando soluções, ajudando. E a Semana de Conhecimento é uma solução que a gente busca sempre. A gente não abre mão de trazer conhecimento, né? É um momento também muito importante do networking. Você encontrar outros empresários, trocar as suas dores, os seus conhecimentos. Então, assim, esse momento para a Brasil é muito importante. É de uma relevância, assim, enorme. Como é que faz, então, para se inscrever nesse evento? Então, no Instagram, nas redes sociais da Brasil, na bio, tem lá o link das inscrições. É no aplicativo Doite, então, é só entrar a Semana do Conhecimento. E aí, na bio da Brasil, é só clicar e já cai direto lá nas inscrições. São inscrições limitadas, né? Então, aproveitem, quem ainda não fez, para fazer, né? Vamos ter hoje a palestra de abertura, como eu já falei, com um cara que faz, assim, um sucesso no delivery lá em Fortaleza. Ele é um empresário de Fortaleza, da Rede Asilados. E ele deu um show durante a pandemia e ele vai trazer todo esse conhecimento dele aqui para o pessoal, para a galera que trabalha com delivery. Então, são todos convidados, não percam essa oportunidade. Empresários do setor de alimentação, convido a todos a estarem lá no Best Western Premier, amanhã, a partir das 9, terminando com as palestras master. Então, amanhã, dia 4, a palestra master vai ficar com o Marcelo Marani e, no dia 5, a palestra master vai ser com a Carola e Crema. Então, estão todos convidados. Muito bem, então, gente. É aquele momento, né? Troca de experiência, nunca... Troca de experiência, conhecimento, nunca é demais. É sempre bom a gente estar vivenciando essas experiências. Muito obrigada pela tua participação aqui. Sucesso no evento, tá bom? Obrigada, obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo, rapidinho mesmo. Daqui a pouco a gente volta com a participação de Arnaldo Ferreira aqui no estúdio, trazendo todos os bastidores da política, já, já. Daqui a pouco a gente volta com a participação de Arnaldo Ferreira aqui no estúdio, trazendo todos os bastidores da política, já, 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 já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.